Oi gente, começando mais um vlog aqui no canal, hoje é dia 31 de dezembro, festa do ano novo e a gente vai fazer uma festinha aqui em casa hoje, não é uma aglomeração, fiquem tranquilos só com três amigos, é uma festa pequena aqui no nosso quintal e que a gente resolveu comemorar sim esse ano, porque apesar de tudo a gente está bem, está com saúde, não perdemos ninguém, graças a Deus então sim, vamos comemorar a passagem desse ano aqui no meu quintal e aí eu vou mostrar para vocês como é que vai ser a preparação de estudo, eu resolvi fazer uma festa neon, um rebelde neon já mostrei para vocês no vlog de cumprinhos e hoje eu vou arrumar aqui, deve ser agora umas 10 da manhã mais ou menos e eu já estou ansiosa para começar a decorar tudo, então eu já vou começar a decorar agora de manhã e aí ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, eu esvaziei ó, todo o meu quintal aqui achei de planta né, tirei tudo o pessoal está aqui ó, antes de eu mostrar consertando o balanço, por isso que está esse barulho enfim, vamos voltar tirei tudo aqui do quintal, a churrasqueira, abri todo o espaço que tinha viu, deixei só essas duas prateleiras que são fixas e isso aqui é porque eu lavei roupa ontem, mas elas já vão secar e eu vou tirar porque aí a intenção é que fique aberto mesmo né, que eles tenham mais espaço para ficar assim mais à vontade, não deixei cadeira nem nada gente, porque senão fica apertado deixei bem espaço mesmo, coloquei as plantas aqui ó é até bom que elas pegam o solzinho porque ele não bate, coloquei essas plantas aqui e as que são maiores né, o bambu, as plantas maiores estão lá na frente e agora eu vou começar a decorar, as coisas já estão aqui ó ah, deixa eu mostrar primeiro outra coisa a gente colocou luz negra ó, deixa eu focar aqui colocamos duas lâmpadas pretas, que é o que vai dar uma, vai acender né, tudo que é neon e aí aqui, as copinhas, deixa eu ver, ainda não pensei direito, vou colocar vocês ali e aí vocês vão acompanhando o que a gente vai fazendo ó gente, eu comprei papel contact cor de neon, né, verde neon e aí eu cortei várias tirinhas de tamanho diferente e acho que eu vou pôr ali ó, na jardineira, dentro desses quadradinhos mamãe, olá, olá não sei se no vídeo tá dando pra ver ó quando for a noite é que ele vai acender né eu não sei se não, eu irmão Ninmão e aí e aí e aí e aí e aí e e aí e aí e aí Ó gente, como a gente vai fazer aqui fora no quintal A gente trouxe a Alexa Vocês já conhecem a Alexa, né? Já mostrei E aí a gente vai botar a Alexa aqui Porque aí se não ficar lá na sala vai ficar baixo A gente vai botar aqui atrás porque fica melhor Aí a gente botou aqui uma extensão Porque aqui tem um canhão de luz Que vai ficar projetando nessa parede aqui Onde ele botou 2021 E depois a gente vai pôr um outro canhão ali E aí vai ficar bastante luzinho E aí ó, deixa eu ir mostrando pra vocês Ele colocou aqui o 2021 Que eu cortei com contact E aí tá colocando ali Ó as luzinhas, tá vendo gente? É o canhão É claro que isso vai ficar forte de noite, né? De noite eu vou mostrar pra vocês de novo Mas aí a ideia é que fica aqui As luzes, né? Rodando Pra tirar foto Porque aí a gente tira uma foto bonita aqui Enquanto isso a gente tá tentando colar contact na parede Mas olha só A cola é muito boa Não tá ficando Aqui também Ah, e outra coisa Eu comprei adesivo Colorido Só que eu não prestei atenção Que é de casamento Aí é de gravata, né? De passar gravata E tem todas as frases de gravata Só que aí já comprei E tô colocando, gente Não importa muito não Vou colocar só pra ficar Brilhando de noite Agora eu vou ter que deixar vocês no mudo Porque senão os direitos autorais pegam a gente Mas aí, ó Segura aí rapidinho Eu vou Deixa eu ver Eu vou deixar gravando Pra vocês verem como a gente vai montando a decoração E vou botar uma outra música, né? Que vocês sabem que tem direitos autorais no YouTube A gente não pode pôr a música de artista Mas aí depois eu volto aqui E explico direitinho o que a gente fez Como que a gente fez Tá bom? Gente, olha Peguei aquelas fitas de cetim E coloquei aqui no teto Ó, só passei por dentro da madeira, né? Aqui eu usei três dessas assim, ó Grossinho Uma de cada cor E depois eu usei uma fininha dessa rosa E uma fininha dessa verde E aqui não deu certo O negócio não quer ficar E aí eu desisti Deixa pra lá Aqui a gente botou 2021 Só que também não deu certo Ó, tá caindo Mas tá tudo bem Porque o canhão que tá aqui, ó Ele vai projetar o laser bem ali naquela parede E aí eu vou ver se eu consigo colocar o outro canhão apontado pra cá E aí fica nessa parede também Aqui eu forrei de preto, ó Porque vai ter algumas coisas neon por cima E aí vai destacar mais E aí minha ideia é a seguinte Colocar aqui todas as comidas Aqui embaixo eu vou colocar as descartáveis As coisas de apoio E aqui no cantinho eu coloquei esse aparador com os copos E as tintas, né? Pra o pessoal usar Mas eu botei agora só pra testar Já vou tirar aí do sol E de noite eu boto de novo Pra mostrar pra vocês também, né? Deixa eu mostrar daqui Olha a visão como é que tá Gente, agora eu vou começar A fazer o sol picão Que é um dos pratos que a gente vai ter aqui E aí eu vou começar mais cedo Agora são umas 5 e pouquinho da tarde mais ou menos Que é pra desgelar, né? Então, ó Vou botar aqui numa frigideira Um fio de azeite E uma cebola média picada Eu não vou botar tempero Porque eu já cozinhei o frango com os temperos Então, eu só vou refogar uma cebola aqui mesmo Ó, aí aqui na vasilha Eu já coloquei dois ovos cozidos Vou colocar o frango que eu já cozinhei Já adfiei Vou colocar uma cenoura ralada Uma latinha de milho E a cebola que eu tava dourando Ó, eu deixei ela chegar nesse ponto aqui Bem douradinha Aí agora eu vou acertar o sal Pimenta do reino Moída na hora Só um pouquinho mesmo pra dar tempero E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Gente, eu vou encerrar esse vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí como foi a preparação do nosso Riveillon. Espero ter mostrado um pouquinho pra vocês. Muito obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo.